Tem gente que fala tudo para todos, a minha vida é um livro aberto, cuidado com esse livro, cuidado, algumas pessoas podem fazer algumas anotações aí no seu livro, então toma cuidado, se é que você está me entendendo. Eliseu chegou para a viúva e falou para ela assim, no projeto dela, vai para a tua casa, fecha a porta sobre você e seu filho, fecha a porta. Irmãos, tem coisas que Deus tem que tratar com você, e é só com você, e ninguém precisa saber, tem coisas, vou repetir, que Deus vai, o que Deus tem que tratar com você, e é só com você, porque outras pessoas podem não entender. Eu já cansei de ver gente revoltada, ah, mas ninguém me entende, ah, ninguém, por que você não entende, por que continua falando? Ah, mas fulano não me entende, irmão, não me entende, eu estou revoltado, não me entende. Tem coisas que as pessoas não vão entender, então é melhor você não revelar os seus sentimentos, alguns sentimentos é entre você e Deus. Tem coisas que é só você e Deus, tem coisa que é para o tempo certo, é do jeito certo, na hora certa, cuidado com quem, você está falando, principalmente das coisas da sua vida, da sua casa, da sua família, você encontra uma pessoa na rua, uma amiga, um amigo, você já conta toda a sua tristeza, todo o seu sentimento, ah, meu marido, e começa a reclamar, ah, lá em casa, e começa a resmungar, cuidado com quem você fala, aonde você fala, cuidado, aonde você faz o cabelo, não é lugar de você revelar os seus sentimentos, ah, pastor, ah, eu não aguento não, é três horas fazendo o cabelo, eu vou ficar, não precisa ficar quieto, mas não abra o seu coração, para a pessoa que você não conhece, e que estão à sua volta, ouvindo tudo, Facebook, não é lugar para desnudar a alma, me desculpe, por favor, mas quem coloca no Facebook, coisas revoltantes, eu estou chateada, eu estou triste, a minha vida, para mim são pessoas tolas, eu também fico triste, eu também tenho um problema, eu também fico nervoso, você nunca vai ver uma frase minha, porque eu estou nervoso, lá no Facebook, eu vou escrever, eu vou, agora eu vou para cima, mas no Facebook, para quem, meu Deus do céu? Eu li uma vez, a pessoa escreveu assim, ô gente, eu achei legal, falei, é isso aí mesmo, você que posta a sua vida aqui no Facebook, os seus problemas, fala para a gente como é que ficou, nós estamos muito preocupados com você, conta aí, como é que resolveu o babado? Não, estamos preocupados, conta aí, eu preciso de sabedoria, meu irmão, cuidado com quem você fala, sexta-feira agora, sexta-feira retrasada, eu estava no médico em Rio Preto, irmãos, eu fiquei assim ó, ó, é assim né, ó, eu estou sentado aqui esperando, irmãos, eu fiquei, eu acho que eu não fiquei nem meia hora, e eu queria sair de lá, tinha uma senhora do lado, eu nem olhei, mas ela estava assim, eu estava sentado assim, apertado assim, pequeno né, o lugar, aí só uma cadeira separando, por causa do espaçamento, eu aqui, a mulher de cá, a minha orelha, minha orelha esquerda, você viu o tamanho da minha orelha? Ficou bem no rumo da boca dela, irmão do céu, mas foi notícia com força, e ela do lado de cá, é, falando, a outra sentada lá, você viu o João? Nossa, é evangélica, que ela falou irmão, o João, nossa, ele falou com a irmã lá, e está uma confusão, menina do céu, você não está sabendo? Ah, e a, eu não lembro o nome tá, vou colocar nomes fictícios, ah, e a Joana, você ficou sabendo? Pegou Covid, mas também aquela boca aberta né, não para dentro de casa, olha, eu não sei não, ela tem diabetes, eu acho que ela não passa dessa não hein, eu acho que vai morrer, nisso o celular tocou ela, ah, não, põe as calcinhas no varal, senão não vai ter calcinha limpa aí, tá, pode pôr, meu Deus, até da calcinha da mulher, eu fiquei sabendo, e eu não estou aumentando não, e tem mais coisa que eu não esqueço, médico, é, que foi que foi, remédio, ah, essas, pessoal, umas conversas fiadas né, tem umas lentes, até isso eu fiquei sabendo, lente para óculos, varilux, só tem preço, não presta, é uma porcaria, eu falei, gente a minha é varilux, paguei 800 contos, só na lente, eu falei assim, não presta, eu coloco e falei assim, como é que você sabe? ela falou, embaça tudo, eu pensei, é verdade, dá umas embaçadas boas, mas que converseiro, e outras coisas que eu não lembro, irmão, toma cuidado que você fala, no finalzinho, eu só fiz assim ó, porque eu não vi quem é a mulher, eu não tinha coragem de olhar, aí no final eu fiz assim ó, só para ver a cara da abençoada, tempo de revelar sentimento, cuidado, você já imaginou, se Neemias, revelasse o seu sentimento, chegasse para um amigo de serviço, ah, eu estou complicado, situação está difícil, eu preciso falar com o rei, eu tenho que falar com o rei, ele precisa me ajudar, minha família está sofrendo, meu povo está sofrendo, o rei tem que me ajudar, e quando a gente fala, a gente pensa algumas coisas, Neemias certamente pensaria e diria, eu sirvo ao rei, tanto tempo, não é possível, se ele não me ajudar, porque o coração dele é muito duro, já imaginou essa conversa, chegando no coração do rei, hora que ele chegasse, ia ser um desastre, às vezes você fala, sentimento que você tem, e acerca da vida dos outros, que você não tem nada com isso, às vezes você fala, aquela alcenita, eu não sei não, é nome fictista, aquela alcenita, eu não sei não, a alcenita é muito chata, e você fala com um, fala com o outro, mas você só fala com gente de confiança, só que vocês se esquecem, que tem gente que é de confiança sua, mas também é de confiança da alcenita, e corre lá, alcenita do céu, você não sabe que fulano falou, aí um dia, por alguma razão, você vai precisar da ajuda da alcenita, você chega lá com a maior cara de pau, sem saber que ela está sabendo, quem mandou conversar demais? a hora que você fala, a alcenita fala assim, ah, o C, logo você, então cuidado com o que você fala, com quem você fala, às vezes nós temos sentimentos, certos ou errados, mas cuidado, e sentimento sério, cuidado, para não revelar o seu sentimento, para pessoas erradas, em tempo errado.